Quando tu entras em campo, de vermelho e branco, no estádio vais ver. Sente o nosso amor, pois este setor o que vai cantar. Força, mágico, praia, não consta a tua gente, ver-te lá na frente. Quando tu entras em campo, de vermelho e branco, no estádio vais ver. Sente o nosso amor, pois este setor o que vai cantar. Força, mágico, praia, não consta a tua gente, ver-te lá na frente. Força, mágico, praia, não consta a tua gente, ver-te lá na frente. Força, mágico, praia, não consta a tua gente, ver-te lá na frente. Legenda Adriana Zanotto